O que é isso? Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL Deve ser perto daqui. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não quero que me avistem aqui. O que é isso? Onde eles estão? Talvez eu encontre algo útil. Não é por menos que essa sandália rasgou ela a mão estava inteira. Deve ter vindo de uma área pobre de Corfo. Algo está bloqueando isso. Deve ter vindo de uma área pobre de Corfo. Deve ter vindo de uma área pobre de Corfo. Uma espada enferrujada. Só um pirata pode usar uma lâmina assim. Eles devem ter atacado. Parece que eles foram arrastados para o norte da cidade. Marinheiros usam esse tipo de corda. É de má qualidade. Não é do tipo usado por soldados. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que está fazendo? O que foi isso? 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 O que foi? 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 O que foi?